Bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Daudelo, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje nós vamos falar, gente, sobre um tema muito importante do porquê você precisa ter a atenção das crianças dentro do Pilates Kids e como a gente faz isso, né? Do quanto a gente precisa ter a atenção da criança e por que eu preciso ter a atenção da criança. Ah, Vânia, mas eu vou começar a trabalhar e vou dizer, não, aqui quem manda sou eu e acabou a história, né? Então, não é assim que acontece, não é assim que é a prática e é por isso que a gente precisa entender o que realmente faz a grande diferença quando a gente trabalha com criança e com adulto. Por que, gente? Quando a gente trabalha com adulto, a gente tem uma pessoa ao nosso lado ou a gente está trabalhando com alguém que tem consciência da importância de estar aí, do porquê que está na aula, da importância de fazer o que tem que ser feito, bem feito. Então, a outra pessoa que, teoricamente, seja adulta, ela tem consciência do porquê que ela está ali. Isso, muitas vezes, não acontece com a criança, né? Muitas vezes, a criança, ela não vai para a sua aula ou ela não está ali porque ela sabe da importância, porque ela quer estar ali, porque ela realmente sabe que ela precisa... Não! Muitas vezes, a criança está na sua aula, por quê? Porque ela foi trazida por, provavelmente, um adulto, né? Os pais ou alguém, ou até mesmo dentro da escola, porque está dentro da grade curricular, ou até mesmo porque os pais disseram para ela fazer. Esse primeiro contato, esse começo de aulas, muitas vezes, a criança, ela não está ali porque ela quer. Ela está ali para experimentar, para ver se ela gosta, para ver se aquilo vai trazer um incentivo dela continuar. Então, é muito importante que você tenha essa clareza já no início, que muitas vezes, a criança está ali e ela nem sabe por que ela está ali. E quem vai fazer essa importância de mostrar para ela do porquê ela está aí, do porquê é importante que ela esteja, do porquê é legal que ela esteja, é o professor, é o instrutor, é o professor que vai trabalhar o pilates para a criança naquele momento com ela. Caso contrário, como a gente diz aqui, ela sai vazando, como a gente fala aqui. Caso isso você não entenda, você realmente perde um fator muito importante nesse momento de continuar algo mais aprofundado, de mostrar para ela que o que você vai fazer com ela é legal. Mas para que você mostre para a criança que a sua aula vai ser legal, que a sua metodologia, principalmente se você trabalha com pilates para a criança, é interessante, é proveitoso, vai ser legal também, você precisa, principalmente, ter a atenção da criança. E hoje, a gente compete, gente, é uma competição desleal, eu digo, né? Porque muitas vezes você está competindo com o celular, você está competindo com os jogos, você está competindo com os outros colegas, você está competindo com outros brinquedos, você está competindo o tempo inteiro pela atenção da criança, né? Então, quantas vezes você já não deve ter visto, inclusive reclamações de professores, dizendo, ah, mas a fulana não presta atenção, ah, o ursiclano eu falo, ele não me ouve. Por quê, gente? Porque essa criança, ela está somente de corpo presente, como a gente diz. Às vezes, a cabeça dela está longe, a atenção dela está em outro lugar. Às vezes, o professor fala, e o instrutor de pilates, né, nesse momento, está falando, está explicando, e você vê que o olhar da criança, ele está te olhando, mas a cabeça dela, a atenção não está ali. E o que isso impacta, né? Por que eu preciso ter atenção? Porque se eu estou trabalhando a criança, eu estou ensinando algo importante para ela, eu estou levando um conhecimento importante. Se ela não absorver aquele conhecimento que eu estou levando naquele dia, é muito provável que as outras aulas não tenham uma conexão, fica uma lacuna, a criança não entende o que aconteceu na aula anterior, e aí, na aula seguinte, ela perde, como a gente diz, o fio da meada, a gente perde a sequência, perde a continuidade daquilo que você pensa e organizou e está passando. Então, nesse momento, o próprio instrutor, a pessoa que vai estar trabalhando com a criança, o professor de educação física, o fisioterapeuta que vai estar atuando com essa criança dentro do pilates para a criança, ele tem que observar, ele tem que ver. Há bem pouco tempo atrás, eu tive uma criança dentro da aula que eu já trabalhava com ela, eu já conhecia essa criança, eu já sabia como ela era, e ficou muito nítido que ela estava passando por alguma situação complicada no relacionamento dela, de repente, com os pais, ou alguma coisa estava acontecendo. Porque era um olhar distante, era um olhar vago, era um olhar que eu percebia que ela não estava prestando atenção no que eu estava falando. Mas como é que eu sei disso? Porque eu conheço a criança. Como é que eu sei disso? Porque, às vezes, eu fazia uma pergunta para ela e ela não respondia aquilo que deveria ser respondido para quem estivesse prestando atenção. Então, quando você enxerga isso, e é comum acontecer, aconteceu comigo, acontece com você, mas quem está começando, é muito importante que entenda que tem que ter essa atenção. E aí, o que a gente faz? A gente tenta chamar a criança de volta para você. De que forma eu chamo a criança de volta? Eu falo com ela, eu pergunto, e aí, me conta, o que aconteceu hoje? Como é que está? Eu chamo a atenção dela para mim. Porque se eu não tiver a atenção dela, você dá a aula e você se sente até mesmo mal porque a criança não faz aquilo que você está falando. Ou até mesmo, você não conecta com ela. Então, assim, quando você não tem atenção, você não tem a atividade da criança bem feita. Quando você não tem atenção, você não tem o entendimento da criança. Quando você não tem a atenção, você não tem a execução daquilo que você precisa. E aí, o que pode acontecer? Se a criança não prestou atenção, como ela tem que executar tal movimento? Ela tem uma chance maior de se machucar? Ela tem uma chance maior de fazer errado? Ela tem uma chance maior, inclusive, de sair com dor? Por quê? Porque ela não estava prestando atenção. Porque quando você falava, muitas vezes, a cabeça dela estava longe. Muitas vezes... Desculpa, gente. Muitas vezes, nós temos controle disso. Muitas vezes, o professor, o instrutor que está trabalhando ali, ele pode ter esse controle? Sim. Ele tem que ver isso logo. Ele não pode ficar trabalhando, dando aula de qualquer jeito, vai, 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 arrasar das crianças. Não, ele tem que ter a responsabilidade de estar observando as crianças e de estar percebendo se a criança, ela dá um feedback. Por que a gente faz tanta pergunta para a criança? Por que a gente pergunta as coisas óbvias para a criança? Como é que está? Como é que foi isso? Esse exercício, o que vocês estão sentindo? O que você trabalha? Por que a gente faz tanta pergunta? Para manter a atenção, nós. Por quê? Se você pergunta para a criança, às vezes, ela tenta sair da atenção. Quando você faz uma pergunta, ela volta. Poxa, eu não posso me dispersar aqui, porque a prof vai me perguntar alguma coisa. Então, você tem que ter estratégias, inclusive, né? E isso, estratégia, está dentro de uma metodologia, inclusive, né? De como manter a atenção. O que eu faço se eu vejo que a criança sai da... Ela está longe. O que eu abordo? Como é que eu sigo nesse momento com essa criança? Porque eu já sei. Se eu não tiver a atenção dela, eu corro o risco de ela fazer algo errado, dela se machucar, dela sair com dor e depois o pai me ligar e dizer assim, ó, prof, olha só, o Lana chegou em casa e está com dor. E agora? O que eu faço? E aí, às vezes, o professor, o instrutor que trabalhou com essa criança, às vezes, ele fica em pânico, inclusive, de não saber nem o que dizer. E aí, quem não está preparado para trabalhar com a criança, muitas vezes, pode perder esse aluno. E aí, o que a gente tem que fazer nesse momento? Tem que ter, muitas vezes, observado a criança e até mesmo conversar. Essa criança que eu tive, inclusive, que ela passou um período, né? Um período que eu percebia, eu chamava ela, ela voltava, né? Mas era algo que era a parte, estava acontecendo algum problema a parte. E aí, eu sei que um dia a mãe me mandou um ato dizendo, olha só, Lana, ela chegou, ela está com uma pequena dor e tal, 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 explicou e tal, tal. Aí, eu perguntei para a mãe, muito bem, eu, inclusive, queria já falar com você, porque eu estou percebendo ela distante, ela está com a cabeça longe, ela não está mais como ela era na aula, eu chamo a atenção dela, eu falo com ela, mas ela volta e ela perde de novo a atenção. E aí, naquele momento, aquela mãe, ela começou, daí ela me ligou, ela disse, eu posso te ligar? Aí, eu disse, claro, gente, pode ligar e tal. Aí, conversei com a mãe e ela me explicou que realmente a família estava passando por um período bem complicado, o pai tinha sido demitido, a mãe estava com algumas complicações e aí o clima estava pesado dentro da família, a criança estava junto, percebia tudo que estava acontecendo e ela estava se achando, às vezes, até mesmo culpada à criança. Por quê? Porque ela estudava num colégio que tinha que os pais pagarem, porque ela tinha outras atividades, porque ela, inclusive, ia em outros lugares e ela estava se sentindo mal de estar na aula, porque ela tinha visto que o problema estava acontecendo com os pais. Então, o que a gente percebe? A criança, ela vive num contexto familiar, num contexto diferente. E o nosso papel como profissionais e professores, instrutores, é de estar atento para a criança, porque, muitas vezes, a criança não consegue desconectar a vida dela com os pais, com a família, com a escola, com os coleguinhas, com o Pilates. E aí, você precisa, muitas vezes, saber o que está acontecendo para você não ficar, muitas vezes, pensando Ah, mas eu que não sei dar aula. Ah, mas é o jeito que eu estou fazendo que não está funcionando. Ah, porque desse jeito não funciona. E o que tem com essa criança? O que eu dei que ela ficou com dor? E aí, você puxa todo um problema para você, sendo que, na realidade, não tem problema com você. Tem algo que está acontecendo especificamente com aquela criança. Entende? Então, é muito importante que você entenda que a atenção da criança tem que estar com você, porque se ela não tiver, e se você tentar resgatar, inserir ela dentro do contexto, fazer, inclusive, esses questionamentos, trazendo ela de volta, né? E você perceber que ela vai e volta. Ela vai, ela volta para a sua aula, ela perde a atenção de novo. Ela volta para a sua aula, ela perde a atenção de novo. E isso não é comum daquela criança. O que você tem que fazer? Você tem que conversar com os pais, porque alguma coisa está acontecendo. E aí, essa criança que eu estava falando, essa minha aluna, ela demorou para voltar. Até que o pai não se estabilizou, não conseguiu um outro emprego, a harmonia dentro da casa não voltou, eu tinha que estar sempre olhando ela. Eu tinha que estar sempre chamando ela. Fulana, olha aqui a profe. Fulana, me ajuda aqui. Fulana, olha aqui, faz isso para mim. Sabe quando você tem que chamar a criança para que ela esteja junto com você. E por isso, muitas vezes, e até abro um parênteses para dizer, por que trabalhar com criança é diferente de um adulto? Por que quando... Eu não preciso ter a atenção do adulto. O professor não é o responsável para o adulto que você está dando aula ter a atenção. Você não é o responsável. Você pensa, bom, ele é adulto, ele tem que saber que o que eu estou ensinando aqui ou o que eu estou fazendo é importante para ele. Então, se ele não se preocupar, paciência. Não é assim que a gente pensa? Agora, a criança não. A criança é nosso dever profissional, nosso, de manter a atenção dela. Porque a criança é natural perder a atenção. E a gente tem que ter isso. Então, quando eu digo que quem trabalha com criança precisa saber trabalhar com criança e que é muito diferente de trabalhar com adulto, é por esse fator também. Eu não posso achar que a criança, ela sim vai saber da importância, ela sim vai estar ao 100% preparada, ela sim vai estar atenta a tudo que você falar. Ela não vai fazer isso. E eu já digo para você, as chances da criança não manter a atenção é muito maior do que dela manter a atenção. Por isso eu tenho que ter um passo a passo adequado. Por isso a criança tem que ter uma rotina, um método dentro da aula. Porque aí ela sabe o que está acontecendo, ela já está um pouco habituada com aquilo e aí você consegue fazer a criança fazer a aula completa adequada. Ah, Vânia, mas você está me dizendo que eu tenho que ter uma rotina com a criança? Claro! Desde que a criança nasce, desde que um bebê nasce, qualquer livro que eduque os pais e que ensine, eles dizem coloque a criança numa rotina. O horário de dormir, o horário de comer, o horário de ter alguma atividade, aí ela descansa, aí ela dorme, aí você troca a fralda e aí é uma sequência com a criança. Por quê? Porque a criança precisa, porque é extremamente importante, porque você vai ter sempre a criança o seu controle, você vai saber o que está acontecendo. Quando você não sabe, não tem uma organização, não tem uma rotina, não tem uma metodologia, a aula vira uma bagunça. E aí você não sabe o que está acontecendo porque você não sabe o que teria que estar acontecendo. E se eu não sei o que tem que estar acontecendo, eu fico perdida naquele momento. é a mesma coisa do que a criança pequenininha. E eu vou fazer essa analogia com a criança bebê, por quê? Quantas vezes, e aqui, eu não sei se tem alguma mãe aqui que é de primeira viagem, segunda viagem, a gente fala assim, né? Mas o que a gente percebe naquela mãe que é mãe pela primeira vez? Insegurança. Muitas vezes, ela não sabe o que fazer, ela fica com medo, e aí a criança bebê, ela chora, não é diferente do que a criança grande? Claro, a criança que está com você no piloto, você não vai chorar, mas você vai ver que ela está distante. A criança pequena chora, e aí muitas vezes, aquela mãe que não sabe o que fazer, que não se preparou para ser mãe, e tem muitas que se preparam, e passo de letra, esse passo a passo, né, que tem que fazer, é visível a diferença de uma mãe que se prepara, de um profissional que se prepara, do que uma mãe que não se prepara e do profissional que não se prepara. A mãe que não se prepara, gente, ela começa naquele pânico de achar que qualquer choro da criança é porque a criança está com fome. E aí, eu inclusive já vi diversas pessoas e mães que não se prepararam, ela dá uma má lá no peito, né, e aí, tá, mamou, não deu meia hora a criança começa a chorar, o que ela faz? Ela bota de novo no peito. E aí, a criança instintivamente vai fazer o quê? Vai sugar, porque na cabeça do bebê sugar é a importância. Eu só tô fazendo um paralelo, gente, tá? E aí, passa um tempinho, a criança chora de novo. O que essa mãe faz às vezes de novo? Põe no peito de novo. Será que às vezes ela não entendeu que a criança ela já comeu, ela já tá satisfeita? O choro não é de fome. Muitas vezes aquele choro pode ser até mesmo de estar o quê? muito cheia de estar com cólica, de estar com alguma dor, inclusive de ter muito leite. Só que se a mãe não sabe, ela erra, ela erra, ela erra e aquela criança chora, chora, chora e não resolve. E aí, é visível a falta de preparação, a falta de domínio, a falta de saber o que fazer, o pânico daquela mãe, porque daí ela não sabe o que fazer, ela começa às vezes até mesmo a se desesperar. Isso não acontece só com aquela mãe de primeira viagem, aquela mãe que foi mãe recente, que tá começando esse caminho. Acontece, inclusive, essa mesma situação com o profissional que não tá preparado pra atuar com aquela criança. Porque se a criança, se você não souber trazer a atenção da criança, saber trabalhar com a criança, manter ela ali, você vai achar que a culpa é sua. Muitas vezes, da criança não fazer um movimento. E ela só precisa do quê? Ela precisa de uma organização, ela precisa de um domínio, ela precisa de uma voz segura do outro lado, de um profissional que sabe o que tá fazendo, de um profissional que não deixa a criança fazer tudo que ela quer, inclusive, porque quando você deixa ela fazer tudo que ela quer, você perde o domínio. Quando ela não enxerga o profissional, o professor, a profe que tá trabalhando com ela como uma autoridade, pra ela, ela não vai valorizar, ela não vai te ouvir. Então, tem vários fatores que acontecem com a criança que fazem você, inclusive, não ter atenção dela, porque às vezes a culpa é sua, porque se eu chego lá e eu não dou uma orientação, a criança que não tem uma orientação, ela faz o que ela acha. E quem tem culpa? Ela tem culpa de fazer o que ela acha? Não. Quem tem culpa é quem tá lá que teria que estar organizando as coisas. Então, quando a gente entende que a criança precisa estar com você, a atenção dela tem que estar com você, pra que você passe pra ela o que vai acontecer, o que a gente vai esperar nesse começo da aula, o que a gente vai fazer e papapá, papapá, até o final, e dentro da aula a gente, inclusive, vai fazer o que ela precisa ser feita, se eu não tenho atenção dela, eu não faço nada disso. eu não faço nada disso, eu não tenho uma aula eficiente, eu saio no final da aula com a sensação de que eu sou um professor, eu sou uma instrutora, eu tô trabalhando com a criança, mas eu não sei o que fazer. E aí, a culpa volta pra você. E não é isso que você tem que ter. E é por isso que você precisa ter segurança, é por isso que você precisa saber como cuidar, saber como fazer, e eu vou trazer inclusive pra vocês algumas coisas que é muito simples de você começar e de você entender como que você começa a ter atenção, né? Como que eu faço, vou, né? Ah, tu me falou agora, tu me disse que é difícil, mas que é importante ter, me disse que se eu não tenho atenção a aula não vai ser produtiva, a criança não vai ser, não vai fazer o que precisa ser feito, muitas vezes ela pode se machucar, ela pode ter uma dor e aí eu não sei o que fazer. Então, você já sabe que não ter o controle, a atenção, você saber o que fazer é um grande problema? Sim, é um grande problema. O que que você faz? Primeiramente, gente, o que que você faz? Você precisa ter organização, você precisa estar organizada. A mãe lá, que dava a mamar o tempo inteiro, o tempo inteiro, ela tem uma organização? Ela tem uma rotina do bebê? Não. Ela não sabe o que tá fazendo. Então, quando tu não sabe o que tá fazendo, você não tem uma organização, então você tá perdida naquilo ali. Então, o primeiro ponto é você ter uma organização, é você saber o que você vai fazer. Então, isso acontece em qualquer lugar. Se você tem que sair pra ir no shopping comprar alguma coisa, se você não se organizar, ah, não, vou sair de casa até o horário, eu vou passar no mercado, eu vou depois no shopping, eu vou aproveitar, você não faz nada. Então, organização é extremamente importante. Ah, mas eu tenho que organizar muita coisa? Não, principalmente a tua aula. A primeira coisa é organizar a sua aula. Você tem que saber o que fazer no início, o que você vai fazer depois e depois até o final da aula. Então, esse é o primeiro passo pra você organizar. Organização daquilo que você vai fazer. Segundo ponto, é você ter uma voz clara e ter um contato direto com a criança, tá? A criança que está com você, ela precisa de uma orientação. Então, se você chegar na aula e você não orientar a criança, inclusive, a primeira coisa que ela vai fazer quando ela entrar na sua sala, ela vai jogar um tênis pra um lado, um tênis pro outro, ela vai se jogar no estatame, ela vai fazer estrelinha, ela vai fazer gambalhota, ela vai pegar os acessórios, ela vai começar batendo... É isso que acontece. Se você não educa a criança do que ela tem que fazer, ela faz o que ela acha conveniente a ela. isso já aconteceu com várias pessoas que me relataram. Meu Deus, eu não sabia o que fazer. E aí, é muito simples, às vezes, o que fazer. É você dar uma instrução. Olha só, gente. Seguinte, vai chegar no estúdio, vai chegar na aula, vai chegar na escola, vai chegar no condomínio, vai chegar onde você tá trabalhando, vai botar o tênis aqui, ó, vocês tão vendo? Aqui o tênis, um de cada lado, tira o casaco, põe aqui, deixa os teus materiais aqui. Vai pra sala de pilates e perninha de índio, sentadinho lá de perninha de índio até a prof chegar. Entendido? É difícil fazer isso, gente? Não. Mas pra quem nunca ouviu isso, agora sei o que que eu vou fazer. Vocês entendem que às vezes as coisas simples que fazem toda a diferença, o que que acontece na cabeça daquela criança? Ela sabe. A prof me disse, o tênis é aqui, ou a roupa é aqui, eu boto as coisas aqui, eu sento ali, como que eu falei que era pra sentar ali? Perninha de índio. Por que perninha de índio? Porque a criança já fica sentada, ela não vai ficar pulando, fazendo estrelinha, se jogando, batendo no colega, brincando com o colega, ela não vai, ela vai ficar como eu expliquei. Então, quem tem que passar a orientação é o profissional, é o professor, é o instrutor. após isso, você tem que ter uma linguagem clara com a criança. Eu vejo muito profissional e eu faço até, eu não quero discriminar os fisioterapeutas, mas é mais comum ver os físios fazerem isso, né? O que que acontece? A gente vive e estuda num mundo paralelo, né? Então, a gente tem algumas linguagens, algumas nomenclaturas, né? Algumas falas que a gente fala entre os profissionais que é comum, né? Então, muito provavelmente a gente não fale, né? Ah, eu quero que você mantenha, assim, decúbito ventral, né? Decúbito ventral? Aí, a criança fica te olhando. Porque a linguagem, muitas vezes, que você se comunica com a criança é uma linguagem que ela não entende. E isso acontece muito com profissional de fisioterapia? Sim, é mais comum. não quer dizer que é só eles que fazem isso. Mas, você tem que entender que a criança não sabe o que é decúbito ventral. Agora, se você deita de barriga pra cima, entende? A linguagem tem que ser adequada pra criança. Caso contrário, a criança vai dizer, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo o que a prof tá falando. Então, seja acessível com a criança. Fale com a criança de uma forma natural, até mesmo como ela conhece. Não fique achando. Eu falo com vocês, gente, como muitas vezes eu ensino a criança. E falar de uma forma que a outra pessoa entenda não é dizer que tu não sabe o que tu tá fazendo. Não. É muito pelo contrário. O melhor profissional e o melhor professor e o melhor instrutor é aquele que consegue trazer algo complicado de uma forma simples pra aquela pessoa entender e executar. Então, o teu papel é fazer com que a criança entenda o que você tá fazendo. O que você tá falando, então, falar de uma maneira que ela conheça, que ela entenda, é o primeiro ponto. Se ela não entende o que você tá falando, ela não vai fazer. E aí, vai perder o quê? A atenção. Então, um outro ponto importante é você não perder o tino, né? É não perder o tempo. O que é não perder o tempo? Ontem, inclusive, levei a Martina na fonoaudióloga, quem me acompanha aqui, sabe? O que acontece? Ela entrou na sala, né? Com a prof que tá trabalhando com ela e eu, como trabalho com criança, tenho uma boa olhada, né? E tava ouvindo a prof trabalhar com ela. O que que eu ouvia? Inclusive, isso. Como que ela falava com a Martina, se a linguagem que ela falava com a Martina era adequada, se o que ela, como que ela falava era adequada, fui escutando, né? Querer não era, eu não tava lá julgando ela, mas é normal, nós que trabalhamos com criança, a gente começa a fazer essa associação. Ah, ok, isso tá ok, eu também faço assim, tá, tá. Terminou a sessão, né? Ela disse assim pra mim, então, a Martina foi tudo bem, a gente fez isso, explicou o que ela tinha feito, né? Agora, eu gostaria que você fizesse essa atividade com a Martina duas vezes, duas vezes, fizesse em casa. E aí, eu perguntei pra ela assim, quantas vezes eu tenho que fazer? E muitas vezes é isso que o profissional pede aqui pra mim. Quantas vezes eu dou manietar o exercício? Ah, mas eu não sei, tu não disse quantas repetições é pra mim fazer? E eu perguntei isso pra ela. E ela me disse assim, então, umas três, quatro, ela me falou. Aí eu olhei pra ela e disse assim, ou então até ela saturar, Até ela desfocar. Muito bem, isso aí ela me disse. Por quê? Quando você, o que eu quero que você entenda, quando você tá trabalhando com criança, mais importante do que a quantidade, isso não é só com a criança, mas mais com a criança, é a qualidade. Você tem que entender o momento da criança. Quando você percebe que a criança desfocou daquilo que você tá falando, ela não tá mais com atenção naquele movimento, ela não tá mais conseguindo fazer aquele movimento, ela não tá mais com você, ela já parou, o que você tem que fazer nessa hora? Continuar fazendo o movimento? ou muito rapidamente? Ok, gente, agora a gente vai fazer um outro exercício, a gente vai fazer tal movimento. A gente tem que saber intervir nesse momento pra não perder a criança, pra não perder a atenção. Porque se eu continuar lá, vamos lá, mais um, e a gente só tá no cinco, mais um seis, até a gente fazer dez. Quando você olha, não tem mais uma criança fazendo. Porque às vezes aquele movimento é muito forte, exige demais, a criança já não consegue mais. De repente, o momento que você inseriu aquele exercício dentro da aula não é o melhor, inclusive, porque a criança daqui a pouco já tá cansada naquele momento e ela não consegue mais fazer. Então, você tem que ter essa visão, inclusive, de como tá acontecendo a aula. Pra que você mantenha quem? A atenção da criança. Então, são vários fatores, e eu trouxe aqui alguns muito simples, mas que tenho certeza que vai ajudar muito você, de como você traz a criança de volta. Como eu tenho ela de volta pra minha aula? Como eu vou continuar com isso? Gente, quando eu percebo que o movimento já não vai, que a criança já tá desmotivando, que aquela aula, às vezes, a gente precisa fazer um exercício ou fazer um determinado movimento pra criança, porque ela precisa tá no seu protocolo, tá no seu planejamento, e você vê que a criança tá desanimando, tá cansando, você precisa intervir logo. Você tem que agir. Por isso que o professor que trabalha com a criança, com a turma, ele tem que ter um olhar, e até vou mais longe aqui, ele tem que ter um olhar mais longe, sabe? Ele não pode estar só assim numa criança. Eu não posso ficar só assim, ó. Ah, essa criança. Não. Eu tenho que ter um olhar amplo, eu tenho que olhar aqui, mas o meu olho aqui do meu, a gente diz, né, o rabo do olho tá vendo a criança aqui do canto. E aí, eu tenho uma noção, e quando uma criança destoa de todas as outras, todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Uma tá destoando, é visível. Aí, eu vou naquela criança e eu digo, tá tudo bem? Tá cansada? O que que tá acontecendo? Não, prof, eu só me perdi aqui, já tô voltando. Ok, top by. Mas você entende que você tem que tá atento, inclusive, pra que tudo flua normal? Que nem uma música. Quando a gente ouve uma música, alguém tocando, quando erra uma nota, você vê, hum, alguma coisa tá errado, porque você já sabe a melodia, você já sabe como acontece. E isso é, da mesma maneira, dentro de uma aula, dentro do conceito que a gente traz pras crianças. isso tem que ser muito natural, tem que ser muito prazeroso pra criança, tem que ser agradável pra ela. E o grande mestre é o profissional, é o instrutor, é a prof que tá lá fazendo isso acontecer. Você é o grande profissional nesse momento e os seus alunos vão ser as consequências de como você trabalha. Se você não tem a atenção deles, o problema, muitas vezes, pode ser você. mas muitas vezes, se você não conhece a criança, pode ser a criança. Mas se você conversou, você viu que não tem nada com a criança, o problema é seu aí. É você que não tá sabendo lidar, é você que não tá conseguindo chamar atenção, é você que, de repente, tá fazendo uma aula que não tem atração, não tem atrativo, não tem nada que chame atenção. e se você não faz dessa forma, você perde a criança. A criança desmotiva. Um fator extremamente importante, eu acho importante ressaltar aqui, inclusive, ontem uma pessoa me pediu, Vânia, você usa os aparelhos do Pilates para as crianças? E eu já expliquei, mas volto a repetir, não usa o aparelho de Pilates para a criança. porque tem os aparelhos Cadillac, Reformer, Barrel, Cher, que são as mais comuns, e para quem trabalha numa linha mais clássica, tem várias outras, inclusive, Gliotina, Pidupor, enfim, tem vários outros. Quando você trabalha com a criança, a criança, ela meio que satura rapidamente de algumas coisas. Então, a criança, você vai fazer, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu vou botar lá nos aparelhos porque ela gosta. Ela gosta até ela saciar a curiosidade dela. É assim que acontece. A criança, até que ela tem uma saciedade, ela precisa daquilo, aquilo é atrativo a ela. Depois, ela não quer mais saber. E aí, você perde a criança. Então, aparelhos não conquista a criança. Se você acha que você vai segurar a criança por causa do aparelho, você está muito enganada. você pode ter as primeiras aulas, você consegue. A tendência é que a criança vai achando aquilo. Ah, eu já fiz aqui. Ah, eu já vim nesse aparelho. Ah, eu já fiz esse movimento. Tá, mas você tem que fazer de novo. Não, mas eu não... Ah, de novo? Ah, eu já fiz. Daí ela faz cinco exercícios, cinco movimentos, terminei. E é aquele professor que está lá sem saber o que fazer, ele começa. Tá, agora faz assim. E ele fica perplexo, porque a criança é rápida. E ela faz dois, três, e ela vai dizer, eu já fiz. Terminei. 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 E aí, tem que ter cinquenta movimentos para a criança fazer uma aula. Então, esse é um fator, um outro fator do porquê não trabalhar com as crianças nos aparelhos. É porque, inclusive, os aparelhos não são adequados para as crianças. O tamanho deles é muito maior do que uma criança. O método que foi utilizado, a sequência dos movimentos que foi deixado pelo nosso mestre Joseph Pilates foi pensado num adulto. Não foi pensado numa criança. Então, se você às vezes acha, não, mas eu vou dar só o que dá para fazer aqui, você tem que ficar adaptando o tempo inteiro. E aí, o método que você às vezes precisa trabalhar com a criança, que é atrativo, que é lúdico, que é rentável, que realmente faz você trabalhar de uma dinâmica diferente, você ingesta como você trabalha com adulto. E aí, não tem quantidade, não tem como você aumentar seus ganhos, porque você só está trocando o adulto pela criança. Tá, mas, então, tu tá me dizendo, então, que eu não posso trabalhar hipótese nenhuma com a criança no aparelho. eu tô dizendo que o método, método pelas farquídeas, não orienta você trabalhar dentro dos aparelhos, porque o método que eu ensino não vai usar aparelhos. Vânia, mas se eu preciso com uma criança, aí é uma exceção. Se eu tenho uma criança que eu preciso fazer alguns movimentos específicos para uma correção, para um ajuste, para algo que eu preciso trabalhar, essa criança eu vou fazer num outro momento uma intervenção com aquela criança. Mas não é simplesmente abrir o estúdio, né? E aí você vê aquela criançada entrando em vários aparelhos, um se pendura no Cadillac, um vai lá no Reforma e ele acha que é um carrinho, o outro vai lá então na Xera e fica mexendo o tempo. Eles destroem o seu estúdio porque aqui não é para eles. Então, cuidado, cuidado com a forma que você começa a trabalhar, cuidado com a... Ah, mas eu vou trabalhar só com um, ok, tudo bem. Cada um faz o que bem entende e eu, inclusive, não vou ficar julgando quem trabalha com aparelhos. Mas eu falo que eu não trabalho porque para mim não funciona. O método Pilates ele tem uma sequência, uma continuidade. Eu não posso querer que a criança vá para os aparelhos se ela não sabe nem o que é um princípio. Eu não fiz a base do Pilates ainda, eu não vou colocar ela a fazer um movimento que ela não tem base. É a mesma coisa que eu querer que uma criança caminhe se ela ainda nem sentou, nem engatinhou, nem deu os primeiros passos. Eu estou pulando a etapa. quando você pula a etapa da base da criança, você tem um problema lá na frente depois. Porque às vezes ela não progride, ela não evolui porque não tem a base anterior. Criança não precisa de aparelhos. Criança precisa de uma metodologia que é adequada a ela, as necessidades dela, a demanda dela, que essa metodologia seja eficiente para fazer o que ela precisa fazer, eficiente no que a gente precisa trabalhar naquela fase de idade e ao mesmo tempo atrativo para que ela queira continuar na sua aula. Não é a primeira vez e não vai ser a última que eu vou bater na tecla de que você precisa conquistar a criança para que essa criança volte para a sua aula por vontade própria, porque ela gostou dessa aula, porque você terminou a aula e ela dizia a prof já terminou. Só quem sabe trabalhar tem esse feedback no final da aula. Da criança dizer a prof já terminou, se a criança diz a prof já terminou, o que ela está dizendo para você? A prof já terminou, ela está reclamando porque terminou o que estava sendo bom para ela. ela está te dizendo que ela gostou da sua aula, ela está te dizendo que está sendo muito bom a sua aula e que ela não queria que terminasse. É essa a fala e é isso que você precisa ter na sua aula. Quando você consegue ter essa frase no final da aula, eu te dou os parabéns porque esse é o caminho. É assim que a gente constrói. Para quem participou, inclusive, da live que eu fiz com a doutora Ana Gabriela, o que a gente falou? Inclusive, dentro dessa live, quem não assistiu está gravado aqui no Instagram, quem está em outras redes vai no Instagram, vania.dalbelo, procura lá, tem uma live que eu fiz com a doutora Ana Gabriela, que ela é mestre em ortopedia pediátrica. O que que ela disse? A criança, ela precisa ter um hábito, inclusive, de fazer alguns movimentos que aquilo seja prazeroso para ela. Caso contrário, ela não vai fazer. Então, eu não posso fazer a criança fazer algo na imposição, porque ela vai fazer uma, duas vezes, depois ela vai regredir. Eu tenho que começar a criar algo dentro da criança que seja introduzido dentro da vida dela, que a aula do dia do Pilates seja um dia de festa. Oba, hoje tem Pilates que caso ela não possa ir, ela chegue na outra aula e diz, o que aconteceu? Como é que foi? É isso que você tem que despertar. Essa curiosidade, entenderam? E é assim que você vai ter o que? A atenção da criança. Quando você faz a sua parte muito bem feita, você vai ter sempre a atenção da criança. E quando você tem a atenção da criança, você vai ter o que? Resultado. Quando você faz uma aula legal, o que a criança fala? Ela fala que é legal, mas depois que ela sai da sua aula, ela vai falar para outras pessoas que foi legal. Ela vai falar para o pai, para a mãe, a aula foi bem legal. Quando o pai e a mamãe escutam que a aula que você deu para a criança foi legal e ele sabe da importância, ele vai falar para quem, gente? Para outros amigos que também têm filhos. E, consequentemente, essas falas vão se trocando. Quando você é um bom profissional, quando você sabe o que está fazendo, quando você faz um trabalho específico com o público, você começa a ter o que, gente? indicação. As pessoas começam a te procurar porque você faz algo alinhado com aquele público. Então, você entende que a atenção da criança é, às vezes, o ponto de um arsberg que está lá embaixo. que se você não tem a atenção da criança, você não dá aula. Se você não tem uma aula legal, a criança não sai motivada, ela sai chateada da aula. Se você sai com a criança motivada, ela chega e ela fala para o pai, para a mãe, o pai e a mãe falam para outros colegas, para outros pais e outras mães que têm filhos e esses filhos vão querer trazer. Então, é um ciclo que se renova o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é isso que você precisa entender. Que, inclusive, saber trabalhar nesse ciclo, saber lidar com isso, faz você se posicionar como uma excelente profissional, como um excelente professor, como uma excelente professora. Inclusive, hoje, para você que é professor ou que está enxergando uma possível atividade diferenciada com o que lastra a criança, a criança vai te chamar de prof. prof, prof, como é que eu faço? Não vai chamar você pelo seu nome. Não vai chamar a Marcela, não vai chamar a Ali, não vai chamar a Regina. Não, ela vai chamar o quê? Prof. Porque é uma forma carinhosa de ter a tua atenção, inclusive. Então, gente, a live de hoje, a nossa aula de hoje foi para te explicar por que e como você tem que manter a atenção da criança para que você faça um bom trabalho, para que você tenha um bom resultado, para que você, inclusive, tenha um bom resultado no final do mês, para que você tenha uma turma legal, para que você faça mais turmas, para que você entre em outros lugares. Agora, você tem que fazer bem feito e você tem que conhecer, você tem que ter um planejamento, você tem que ter algumas coisas antes. Eu não posso simplesmente chegar e fazer de qualquer jeito. E eu falo isso, quando eu explico que dentro do método é como se a gente tivesse uma receita. Ter um método, saber o passo a passo é ter uma receita. É ter uma receita não só com os ingredientes. Ah, vou fazer um bolo e o bolo vai tanto de farinha, ovos, azeite, açúcar, fermento, vá, 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 vá. Só ter os ingredientes, para quem não sabe fazer um bolo, não resolve. eu preciso ter o modo de preparo. O que eu boto no começo? Eu coloco o... Primeiro, eu coloco o fermento, eu boto o fermento junto com a farinha e bato tudo junto, já está um erro aí. Entende, então, que às vezes é um detalhe pequeno que faz toda a diferença no final do bolo. Se eu não botar o fermento no final do bolo, as chances são que o bolo fique embatumado, que ele não cresça, por quê? Porque o efeito do fermento, ele tem que ser colocado no final para que ele cresça o bolo. E se eu bater ele no começo, eu já perdi o efeito dele no começo. E isso acontece nitidamente com quem não sabe um método, com quem não sabe da aula, com quem não está preparado para trabalhar com criança. Se você fizer um passo errado, ou você botar o fermento no momento errado, ou botar uma atividade no momento errado, o final do bolo, o final da aula, sai de uma maneira que não é o que você queria. Simples assim. Entenderam, gente? Então, é muito importante que você saiba disso. Vamos lá, então, respondendo algumas perguntas. Quero levar o método para a escola que dou aula. São alunos de ensino fundamental e médio. Acho que funciona? que ela funciona super bem. A escola é um excelente local para que você possa inserir o Pilates, né? Então, dentro da escola tem alguns formatos de projetos que você pode inserir. Eu aconselho que você saiba, inclusive, qual projeto você deve inserir na escola para que você também tenha os seus retornos, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu já dou aula lá, eu vou propor para colocar Pilates. Só que daí, se você não souber fazer um projeto, não souber apresentar isso no momento certo e de uma forma adequada, muitas vezes a escola vai conseguir fazer com que você dê aula de Pilates e não tenha retorno sobre isso. Então, quando você já está numa escola, eu sempre oriento um planejamento adequado e um projeto adequado para quem já está lá. e aí funciona. Funciona super bem com alunos do fundamental. O ensino médio já é mais a desejar, tá? Ensino médio, você já entra numa idade que a metodologia do método Pilates for Kids não encaixa. Por quê? Porque o método ele vai de 4 a 12 anos, 12, 13 anos. Acima disso, eu já oriento que você introduza a criança num Pilates adulto. Porque, inclusive, a criança com 12, 13 anos já tem corpo desenvolvido, já tem estatura, já tem tamanho, já foi feita a base. Então, está na hora de fazer algo mais específico. Então, por isso que eu aconselho até o fundamental. Tá bom? Certo, gente? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!